Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você é Sidney Oliveira, obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência todos os dias aqui. Fabi, bom dia. Bom dia, adulto, muito bom. Você viu quanta coisa gostosa aqui. Já tô sonhando. É, nossa dieta a gente tenta fazer, mas vai pro Beleléu. Também com tantas delícias, mas esse bolo diz que pode comer. Pode comer. Não engorda, não é? A Silvia Garcia tá aqui com a gente, ela faz doces maravilhosos. Eu vi um monte de doces seus, Silvia. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. E é o seguinte, a gente ficou até em dúvida do que escolher, não é? Sim. De tanta coisa gostosa que você faz. Você vai ficar no meu lugar e eu tô aqui pra te ajudar hoje. Ok. Essa torta que você vai fazer primeiro é com chocolate. Sim. Ela tem algumas etapas pra ela chegar naquele momento ali. Tem a partinha embaixo, que é uma base. Tem a parte de baixo, que é uma base. Tem o recheio, tem uma cobertura e tem uma avelã caramelizada. Olha, que delícia. Tem uma truquinha de avelã. Olha, que delícia. Chocolate, assim, é a preferência dos brasileiros, né? Sim, com certeza. E esse mais amargo também agrada quem não gosta de doce muito doce. Ou seja, então a gente pode comer uns pedacinhos. Sim. Tranquilamente. Sim. Essa é aquela torta que dá vontade de cortar antes do programa começar, não é não, Fabi? Não é? Só pra gente ver se tá boa mesmo, né? É. Não, se tá boa eu já sei. E depois tem os sonhos também. Tem, tem. Minha avó me levava pra comer sonhos desde pequenininho, na casa dela, porque ela fazia. Você vai fazer um de baunilha. Um de baunilha. É a mesma massa pros três. Mas a gente vai fazer um recheio de baunilha, que é o tradicional. O de manga. Perfeito. Um pedacinho de manga. E o de coco, com coco caramelizado. Muito bom. Vamos começar com a torta? Vamos sim. Então seja bem-vinda. A cozinha é sua. Obrigada. E o que você precisa de mim, tô aqui pra te auxiliar. Tá ótimo. Eu posso começar aqui com a base, então. Alguma coisa que você vai aquecer nesse começo, não? Por enquanto, eu só vou derreter o chocolate um pouquinho. Banho-maria, você prefere? Pode ser. Banho-maria ou micro-ondas. Qual que você prefere? Se for no micro-ondas, pode botar de 30 em 30 segundos. 30 em 30? Eu vou pondo aqui, então. Pra não queimar o chocolate. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser misturar a pasta de avelã com o chocolate derretido. Qual que você quer? Essa aqui tá ótima. Então você tem chocolate derretido. Chocolate ao leite? Esse aqui é chocolate meio amargo. Meio amargo? Isso. Quanto mais ou menos você põe dele? Aí eu tenho que olhar na receita. Ah, eu olho, eu pego aqui. Não se preocupe. Ah, pra gente passar tudo certinho. Não tem problema. Eu não lembro. Essa é a torta de chocolate com avelã, certo? Isso. Essa parte é chocolate meio amargo. Meia xícara de chá. Isso. Aí... Pasta de avelã. Pasta de avelã. Uma xícara. Isso. Tá. Aqui, pronto. Aí a gente vai misturar o chocolate com a pasta de avelã e vamos esperar esfriar. Então aqui tem uma xícara de pasta de avelã pra meia de chocolate meio amargo que tá aqui. O meio amargo você vai colocando até derreter, ó. De meio... Isso. De 30 em 30. Se for derreter no micro-ondas, é bom fazer de 30 em 30 segundos porque pode queimar o chocolate. E dá uma misturadinha nele também. Exato, é. Dá uma misturadinha aqui, ó. E vai derretendo. Agora mais 30. Isso. Perfeito. Enquanto isso vai acontecendo da base, a gente pode começar a fazer o recheio da torta. Perfeito. Primeiro, eu gosto de bater o chantilly. Tá. Porque a gente pode bater o chantilly e botar ele num recipiente e colocar na geladeira enquanto a gente termina de bater os outros ingredientes. Então a gente tem creme de leite fresco aqui. Tá. A gente vai colocar ele na batedeira. Creme de leite fresco, duas xícaras de chá, certo? Isso. Já me achei aqui na tua receita. É tanta ficha aqui que eu até me atrapalho. Mas olha, em casa, sabe o que você faz? Separa sempre os ingredientes antes pra você nunca esquecer alguma coisa, enfim. E deixa tudo anotadinho. Aí você não erra. Não tem como errar, não é? Então duas xícaras de creme de leite. Isso. Aí a gente vai botar pra bater. Começa batendo devagarzinho pro creme não começar a espalhar na cozinha inteira. Ali a gente tem a pasta de avelã e eu posso jogar isso daqui aqui? Pode. Aí você vai misturar os dois. Isso. Isso daqui não tem como ficar mais ou menos, né Fabi? Não, só tem como ficar bom. Não tem opção. Mais ou menos não fica. Não. Mas tem uma dúvida aqui, olha só. A marca pergunta se ela for fazer essa torta, mas se ela escolher por chocolate branco, a proporção é a mesma ou é diferente? Quando a gente tá trabalhando com chocolate branco, eu só peço pra colocar um pouquinho, na hora de derreter o chocolate, um pouquinho de manteiga. Tá. Pra dar uma diluída nesse chocolate, porque ele queima muito mais fácil. Então tem que tomar esse cuidado com chocolate branco. Mas dá pra funcionar essa torta também com chocolate branco. E eu diminuiria a quantidade de açúcar também, porque o chocolate é bem mais doce, né? Então ali a gente tem a mistura da pasta de avelã, uma xícara pra meia xícara de chocolate meio amargo. Isso. Perfeito. Aqui, tem que botar o dedinho aqui e ver se ele já tá numa temperatura mais fria. Por quê? Porque esse folhetine aqui, ele é tipo uma casquinha de sorvete abertinha, bem fininha assim, quebradinha. Se ele pegar qualquer calorzinho, ele vai ficar murchinho. E a ideia dessa torta é que essa base seja bem crocante mesmo. Agora, por exemplo, se a pessoa tiver casquinha de biscoito em casa, pode fazer. Se tiver um... É... É... Cereal. Isso. Cereal de milho. Cereal de milho. Isso. Pode fazer. Isso. Eu li seu pensamento. Você pensou na marca e eu pensei no... Eu ia falar e pensei, como é que fala mesmo? Aí, não tem problema algum. Em casa, então, qualquer biscoitinho, pode ser de baunilha, chocolate. Isso. Pode, pode ser. Tá bom ali? Acho que já tá bom. Aqui, uma xícara, então. Isso. Uma xícara no total, mistura junto. Ótimo. Quanto mais fino é, por curiosidade, mais vai acontecer aquilo que você falou. Sim. Porque... O que vai acontecer? É... Ele vai realmente ficar molinho, enfim. É, ele não vai ficar muito crocante. O chantilly, a gente sempre tem que ficar de olho nele, porque senão... Pode deixar que eu tô de olho. Eu tô te ajudando aqui. Ele vai virar manteiga, se passar do ponto. Você quer ele em que ponto, assim? É... Meio molinho. Não muito duro. Oi? Não muito duro, mas... Não muito duro? É. Médio, Edu. Médio. Médio. Ó, pra mim, médio já chegou aqui. Vê se o seu médio ainda falta um pouquinho. Não, já tá bom, já. Tá bom? Tá ótimo. Aí esse a gente vai transferir pra um bowl e botar na geladeira. Então, transfere pra um bowl. Aqui a gente tira daqui? Você quer que eu tire daqui? É, vamos tirar, a gente vai usar o bowl da batedeira pra bater os outros ingredientes. E ele pra você? Pode ser. Pode ser? Eu vou fazer. Então, você vai misturando... Essa daí é a base da torta, né? Essa é a base da torta. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um filme plástico aqui pra ficar, facilitar a gente depois de... Essa mistura você vai usar agora, já? No fundinho da torta? Essa aqui eu vou colocar agora pra informar, né? Já a gente já coloca a primeira parte da torta e já tá pronta. Você vai então fazer a basezinha com o que você fez? Com chocolate, com a pasta de avelã. E o folhetine ou qualquer biscoitinho e cereal. Ou o que tiver mais em mão dentro de casa. Perfeito. Aí eu vou colocar aqui no fundo da torta, da base aqui. E vamos espalhar. E se essa base que você usa, você usa pra todas as tortas desse tipo de mistura? Normalmente eu uso essa. Dá pra usar aro também, que é aquele que é só o... Não tem esse fundinho, né? Mas aí a gente tem que fazer o fundinho falso, né? Que é o papel manteiga e papel alumínio. E dá uma estrutura gostosa, dá um sabor, dá uma crocância, né? Sim, sim. Essa aqui que tem essa basezinha, eu sugiro que faça com um aro removível. Ó, sua batedeira já tá limpa. Eba. Aí é o seguinte... Ah, falta limpar isso aqui, né? Aí aqui a gente colocou no fundinho. Tá. E... A gente vai levar isso pra geladeira. Enquanto o nosso creme não fica pronto. Perfeito. Você vai usar esse daqui? Vou, vou usar agora. Tá. Então a base da torta embaixo, a mistura da base e avelã, chocolate e um crocantezinho. Pode ser casquinha de sorvete, pode ser um biscoito, pode ser... Pode ser castanhas. Castanhas. Se tiver em casa, pode dar uma crocância. Isso. Ó. Agora a gente vai fazer a parte do recheio, né? Esse daqui a gente vai ter que derreter também o chocolate. Dá aqui que eu vou te ajudando. Obrigada. Então a parte do recheio que é a parte do meio. Isso. Tá, perfeito. Vamos derretendo do mesmo jeito que a gente derreteu o outro. Agora a gente vai colocar o ovo e o açúcar na batedeira. Vamos ver se tá no jeito aqui. É, tá. Aí um ovo inteiro. Um ovo inteiro e as gramas de açúcar. Ou os colheres de açúcar. Deixa eu ver aqui. Essa daí, então, é a parte do mousse. É. Um ovo, duas colheres de sopa de açúcar. Eu ia chutando tudo aqui no meu jeito de volume e tal. Pode bater? Pode bater? Pode. Eu só não sei se ele vai bater, né? Porque ele é muito pouco ovo. Ah, vai sim. Deu certo. Aí eu faço uma coisa aqui pra você. Isso. Quando ela chegar no ponto de ficar aquela coisa bem fofinha, meio amareladinha, branquinha. Uma espuminha. Uma espuminha. A gente vai entrar com o chocolate. Mais um pouquinho? É. Eu acho que pode deixar alto. Pode deixar alto? É. Então deixa aqui batendo. Então aqui a gente tem a parte do recheio, um ovo e duas colheres de sopa de açúcar. Isso. Agora a gente vai adicionar gelatina também nessa torta, porque se a gente não adicionar gelatina, é bem pouquinho. Pra dar estrutura. Pra dar estrutura, porque senão ela vai desmoronar. A gelatina, você tá usando uma colher de chá. Isso. Quando a gente usa gelatina, a gente precisa hidratar ela com água, certo? Sim. Então a proporção normalmente é três vezes a quantidade de água que você usou. Sim. Então a gente vai usar três colheres de chá de água pra hidratar isso daqui. Quer que eu passe pra você? Pode ser. E aí eu vou pegar uma colher assim. Você tem água aqui ou quer que eu pegue água? Tem água aqui. Pode ser gelada, pode ser... Pode usar um pouquinho dessa água aqui. Quanto você quer aqui? Seriam três colheres de chá, né? Mas pode ser. A água é indiferente, então. Não precisa ser água quente pra diluir. Não, porque a gente hidrata ela primeiro e depois a gente leva ela ao micro-ondas. Chega aqui. Ó, são três colheres, ó. Um e meia. Um e meia, foi. Pronto. Aí a gente vai dar uma mexidinha aqui só pra... Misturei de um e meio e um e meia, entendeu? Tá bom. A gelatina. Não dá risada, né? Depois de hidratada, a gente precisa esquentar ela um pouquinho. Ah, tá. Só que eu vou esperar um pouquinho pra ficar pronto, porque senão ela endurece e a gente vai ficar tendo que esquentar ela o tempo inteiro. Depois do chocolate, a gente bota a gelatina. Então você tem uma base com chocolate. A gente colocou o chocolate aqui na... Isso. Aqui na... Esse chocolate que a gente tá usando é um chocolate 70%. Esse é um chocolate mais forte, né? Pra quem não conhece, enfim. Ele é mais amargo, né? Pode fazer com meio amargo. Pode. Essa torta a gente tá fazendo com chocolate 70%, que ela é mais puxada pro amargo. Perfeito. Mas vai do gosto da pessoa, se ela quiser fazer com... Fabi, parece uma bobaginha, mas um truque legal pras pessoas em casa é sempre misturar aqui, tirar o chocolate do fundo, que o do fundo, praticamente, já começou a derreter com 30 segundos. Agora os de cima não. Então, vai, mexe e volta pra cá. E vai de 30 em 30, até pra não perder o ponto, né, Edu? Sim. Desse jeitinho. Aqui, deixamos batendo até virar uma espuminha. Sim. Perfeito. E esse daqui também, agora a gente vai poder esquentar ele, pode ser no banho-maria ou pode ser também só um pouquinho no micro-ondas. Vamos botar uma aguinha aqui, acho que é... Vamos. Eu ponho aqui. Quer campanha? Eu vou botar aqui. Ali funciona normal. Tá começando a querer fazer o que você quer, é isso? É. Ele vai ficar bem cheio de espuminha. Aí a gente pode botar aqui para... Perfeito. Dar aquela derretidinha. Bom, você tá acompanhando uma torta de chocolate com avelã que eu tô com vontade de comer desde o começo do programa. Que é essa torta aí. Essa torta que a gente vai comer, quer dizer, que a gente vai fazer, vai ficar pronta? Vai. Vai? Vai. E vai comer, né, Edu? Nossa senhora. Vai fazer e vai comer, né? Vai ficar prontinha. Bibi, você consegue pegar um pedaço pra mim daquela torta ali? Não, 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 eu tô brincando. Tem que pedir pra dona da torta se pode, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos cortar? Bibi, sua mão é bonita. Vou pedir pro Alê filmar. E você corta um pedaço. Vai com a Fabi. Vai com a Fabi ali. Vai com a Fabi. Porque ela não quer aparecer. Ó. Aqui vamos misturando mais um pouquinho. Nós vamos botar com essa faca aqui. Vai derreter. Vai, Bibi. Você não quer aparecer. Um pratinho. Mais um pouquinho, vai? Vai, vai. Vai. Tem que ser mais durinho, né? Tem, ó. O ovo. Ainda não, esperamos um pouquinho. Isso. Ó. A Fabi pode cortar pra gente, a Bibi, ó. As duas ali, ó. Olha lá. Meu Deus. Pode ser pequenininho o meu pedaço. Era mais pra experimentar mesmo, pra poder falar pra você de casa. Olha que beleza. Meu Deus. Todas as nuances de sabores que tem, né, Edu? É. Porque embaixo é crocante. No meio é cremoso. É. Segura. E duas atrapalhadas cortando ali, ó. Vai deixar cair isso daí, ó. No meio você tá vendo aí, ó. Tá bem crocante. Embaixo, meio cremoso. É, tô brincando com as duas atrapalhadas, viu? Não. Ficou lindo, Bibi. Eu não faria melhor, Bibi. Eu falo isso daí, você sabe, né? É só pra fazer um drama, tal. Só pra brincar, né? Você sabe. Você tem certeza que você quer? Pô, certeza. Como você tem certeza? Vem cá, vem aqui. Vem aqui. Ó, então, até pro pessoal entender. Eu pedi pra cortar por isso, não era porque eu tava morrendo de vontade. Aqui, ó, você tem uma parte crocante. Que é a partezinha que você já fez na filadeira. Aí, Silvia, aqui no meio é isso que a gente tá fazendo agora. É uma mousse, isso. Que é um mousse. E em cima... É glaçagem, que é uma caldinha de chocolate. Peraí, deixa eu experimentar pra vocês terem certeza. Vê se tá bom, né? Não, tá bom? Não tenho a menor dúvida. Vê se tá bom, né? Eu conversar pra dar uma olhada, eu já tô com uma experiência... Não, só o aroma da torta, de verdade, pra vocês que estão em casa que não conseguem sentir o aroma. É maravilhoso. Não, embaixo é crocante, ela não é doce. Não, ela é... Mas ao mesmo tempo ela é cremosa. O que eu peguei? Peguei a parte de baixo com o meio. Agora eu vou pegar o meio com a parte de cima. Não sou bobo nem nada, porque é diferente. É muito bom. Que bom. Parabéns. Eu já tô num grau de experiência, eu já tô... Tá me dando? Não, vou pôr ali pra você. Tô te roubando. Experimenta. Ele olhou pra mim, Silvia, como se eu estivesse roubando a torta dele. Vou experimentar, tá? Tá bom. Não pergunta por quê. Eu olho pras pessoas, olhei pra você, aquele dia que você veio aqui pra fazer o programa, eu falei, essa menina faz muito bem, viu? Ela tem um jeitinho especial. Tô falando sério. É mesmo? De olhar pra... Pergunta pra Fabi. Ó, Silvia. Incrível. Maravilhosa. Que bom. Eu me engano, Fabi, com essas coisas? Eu olhei pra ela e falei... Sucesso. Ela é craque. Chapolin, você vai ver. Aqui, a Chapolin agora ele não quer mais comer, ele quer só cantar. Ele não... Chapolin, ele não... Antes era... Né, Douglas? Douglas prefere comer. A gente tá fazendo pouca quantidade, então ela tá demorando um pouco mais pra... Quer que eu bata na mão? Não, eu acho que se eu levantar um pouquinho, um bolzinho, ela dá uma... Levantar aqui? É. Sabe fazer aquela coisa meio... Meio... É. Assim. Eu seguro pra você. Se tiver uma batedeira de mão, nesse caso, seria melhor. Eu bato na mão, pera um pouquinho, senão vai se agarrar. Pode fazer, pode parar. Eu passo na mão, sabe por quê? Vou até te explicar uma coisa. Pra fazer o quê? Não, sabe o que acontece? Se você levanta aqui, esse arinho, ele vai perdendo a... Ah, sim, é. Ele dá uma quebradinha. Eu passo rapidinho na mão. Sabe o que acontece? Muitas vezes é uma coisinha a mais, outra menos. Você levanta ali, a gente vai dando um jeitinho. Sim. E daí o aro, a gente vai e quebra o aro. Isso aqui, uma vez eu fiquei... Fiquei fazer até propaganda batendo isso aqui, assim. Mas deu certo. É bom que não precisei ir pra academia mais tarde, né? Ah, precisa. O tanto que eu como, se precisa... Eu precisava fazer três vezes por dia. Bom, então, enquanto eu acho que vamos batendo esse creme à mão, vamos começar com a glaçagem. Sim, pode começar. Antes de terminar. Fique à vontade. Na glaçagem, a gente vai pegar todos os ingredientes e colocar pra ferver. Esse não tem muito segredo, é muito... O que você chama de glaçagem, pras pessoas entenderem... Glaçagem é uma cobertura brilhante. Eu não sei se é como as pessoas andam chamando... Sim, é. Como é que chama aquela? É espelhada, né? Um espelho. É. Um espelho de chocolate. Isso. Então, ela é bem brilhante. As pessoas mais, assim, da minha idade, um pouco mais... Chama de espelho. Espelho de chocolate. Espelho de chocolate. Normalmente, vai bastante gelatina dentro desse... Pra ele ficar assim, né? Que desce e cola direto. É bastante gelatina. Aqui, a gente... Eu não boto muito porque eu quero essa coisa mais escorrendinha, assim, no... Perfeito. Tá bom? Então, aqui vai o creme de leite, que é... Que é a... Essa é a parte de cima, né? É. Creme de leite. Deixa eu achar aqui. A glaçagem. Duas colheres de sopa de creme de leite? Isso. Tá aqui dentro. O açúcar. O açúcar são três colheres de sopa. Três colheres de sopa de açúcar. Água. São três colheres de sopa também? Três colheres de sopa. Aí... A glucose. Glucose de... Essa glucose é de milho. Essa glucose é de milho. E tem que ser a glucose, né? É. Não tem substituto. A glucose, ela tem um macetinho pra gente poder... A função e tem uma... Um truque. Um macete pra pegar ela, porque ela parece uma cola, assim, quando você pega. Então, se a gente botar a colher aqui, a gente vai ficar que nem uns doidos aqui tentando tirar ela do coisa. A gente tem que molhar ela, de preferência, na água quente, que fica mais fácil. Molha a colher e molha o dedinho também. Lembra um mel, né? É. Nossa, é bem mais. Olha só. É. Parece uma cola. É. Se a Maria vesse esse programa, ela vai usar pra fazer slime. Ela vai incorporar no slime, né? Qualquer coisa que eu procurar na minha casa. Se você de casa tá sofrendo a mesma coisa que eu sofro na minha com a Maria, é o seguinte. Sumiu você... Sumiu o creme de barbeada do seu marido. É slime. Pode ter certeza que ele foi transformado em slime. Sumiu o condicionador. É slime. Sabe aquela... O pessoal aqui... O condicionador. Vai tudo. A gente brincava com aquelas massinhas, aquelas coisinhas de... Caia no tapete e grudava e não saia nunca mais. Tinha que arrancar o tapete fora. Esse slime agora é a febre do momento. Meu Deus do céu. E o cacau. O cacau. Eu botei a glucose aqui. Agora vai o cacau. E eu continuo batendo aqui, ó. É. O cacau. A gelatina a gente espera. A gente bota só no final, tá? Sim, senhora. E aí aqui a gente vai misturar com... O que você acha? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É. Vamos lá. Então batemos um pouquinho mais rápido, ó. Aí aqui a gente vai misturar tudo isso e colocar pra ferver. Aí você vai ferver pra fazer a parte de cima. Isso. A parte da base da torta é isso que eu tô batendo. Aham. O ovo, né? O chocolate. O chocolate. A gelatina. E o chantilly. E o chantilly. Perfeito. Tudo isso batido. Por isso que dá um volume. Isso. Ah, esse aí já tá bom, já. Ufa! Ô, Silvia, que bom, ó. Você não tá brava comigo, não, né? Não. Agora, esse a gente vai usar, certo? Sim. Aí a gente vai usar o... Creme de leite. Deixa eu pegar pra você aqui. Creme de leite tá na... Aqui na geladeira. Tem mais alguma coisa na geladeira? Não, só isso mesmo. Aí o chocolate tá na panela. Ó, creme de leite batido, tá aqui, virou chantilly. Mas como você explicou, né? Esse virou chantilly mais molinho. Isso. Eu vou precisar de mais um... Ah, não, eu posso usar esse aqui. Pronto. Esse aqui certo. Então a gente vai misturar agora. Aqui o ovo. Isso. Esse aqui é o ovo e o açúcar. Tá. A gente vai misturar o chocolate. Tá. Se tiver fazendo na batedeira, pode fazer essa etapa toda na batedeira também, tá? E fica... Olha, vou falar. Fica muito boa essa torta de chocolate com avelã. Vale a pena você fazer aí na sua casa. porque eu acho assim, é gostoso, você sente chocolate, mas não é doce. Aí embaixo tem um tipo de textura crocante com o chocolate, fica muito bom. A parte de cima também, deliciosa. E também pode fazer com nozes, pode fazer com amêndoas. Você pode variar como você quiser. Pode. Amendoim também. Perfeito. Aí a gente vai misturar aqui. Tudo isso. Esse aqui você vai colocar aqui também, não podemos esquecer, certo? Isso, esse a gente vai colocar agora. Aqui tem três colheres de chá de água e uma colher de chá de gelatina. Isso. Pode colocar? Pode. Daí você mistura. Aí ele tem que mexer rápido, porque a gelatina, ela endurece rápido. Se o creme não estiver quentinho, ela endurece muito rápido. Parece uma bobagem aqui, Fabi, mas para você economizar água, você pega a água do banho-maria, despeja aqui e deixa no canto lá. Aí o chocolate que ficou vai derreter todo, vai limpar, você não vai precisar nem gastar água depois. É a melhor coisa para... Já vai soltando. Você tem costume de fazer isso ou não? Sim, é a melhor coisa para limpar chocolate. Vai pegando aquilo que você já usou, né? Isso. A água quente. Pronto, deixa eu ali. Agora a gente tem um creme aqui de chocolate e a gente vai aos poucos colocando o nosso creme de chantilly. Tá. Aos poucos, porque a gelatina também está... Ela vai endurecendo muito rápido e esse creme está muito gelado. Então a gente tem que... Se você colocar de uma vez, ele não vai ficar legal. Ele vai empelotar tudo, vai ficar uns pedaços. Duro. É, vai ficar um pedaço duro para lá, parecendo uma gelatina mesmo. Então é melhor. Bem devagarzinho também. Ou está pouco. E para não perder o ar que a gente criou nesse chantilly, né? Então se você misturar demais, perde o ar, daí a tortinha vai ficar baixinha. Mas não vai ficar ruim, vai ficar mais concentrada. Não vai... Ruim não tem como ficar, né? Ruim não tem como ficar, o sabor vai ficar bom. Então só cuidado para não perder o ar que você bateu aqui. É igual quando você bate o ovo, a clara, enfim. Isso. Né? É, aqui a gente tem aquela base que a gente já fez. E ela está durinha. E agora como a gente deixou na geladeira, ela está crocantezinha. A gente vai botar a... Na lateral você não precisa colocar nada. Não. Essa aqui ela solta depois ou com um paninho quente em volta. Olha que lindo que está o creme de chocolate, né? Ou... É um creme, né? Um mousse, né? Mas assim... Olha que bonito, né? Ó, demais, hein? Gostou aí, Alê? Você que está vendo no... Olha que legal. Quer ajuda? Quer ajuda para lamber? Para segurar, para puxar, para... Olha que bacana. Você está acompanhando uma torta de chocolate com avelã deliciosa. A gente já cometeu a gafe de ter aberto ali. Mas não é, né? Quem faz? Você não fica feliz de ver? Fico, lógico. A gente faz para isso, né? Você ficou mais feliz de eu ter comido do que deixar ela ali em cima da mesa, né? Sim, com certeza. Ó, ela está bonita do mesmo jeito. É só filmar do outro lado, ó. Pronto. Ó, esse aqui, ó. Aí. Quer que eu vire a ler para você? É? Quer que vire? Não, o Denis acabou de falar que todo mundo estava curioso lá em cima, na sala, para ver a torta aberta. Você vai usar isso aqui de novo? É, só daqui a pouquinho, na hora de fazer o sonho. Aí a gente vai usar o sonho. Ah, o sonho. Mas de resto. Então tá. Aí aqui eu dou uma batidinha para ela ficar retinha. Uma batidinha? É. Para ela sentar. Isso. Então ali onde tem um pouco de ar que não está... Ó, uma horzinha subindo aqui. Tem as bolinhas de ar. E aí ela vai ficar bem retinha. Tá. Eu gosto, particularmente eu, gosto de colocar no freezer porque para mim é mais fácil de desmoldar e deporar ela. E... Mas também a gente tem o costume de botar na geladeira, né? Em casa a gente coloca na geladeira. Põe no freezer. Pode ser. Pode ser. E no freezer quanto tempo, Silvia? No freezer eu acho que umas três horas ele está bem congelado já. Três horas. E na geladeira, na geladeira umas quatro, cinco horas ela fica bem firminha também. Perfeito. Tá? E aí agora a gente vai para a glaçagem. A glaçagem. Aqui então a gente só vai dar uma fervidinha rápida. Pronto. Só uma fervidinha rápida. E a gente, depois que esfriar, a gente vai colocar a gelatina. Por quê? Porque a gelatina, se a gente ferve algum líquido... Ela está muito quente. É, e se ela estiver muito quente, ela perde a força dela. Perde a função, né? Isso. Então a gente tem que... Ela até funciona, né? Mas funciona a metade. Mas funciona menos, né? Ela funciona menos. Então a gente tem que, da mesma forma, hidratar ela aqui antes e depois a gente bota no banho-maria aqui. A gente pode botar aqui. Vou dar uma... Dá uma mexidinha? Dá uma mexidinha. Então a gelatina com água é pouco também que você colocou ali. Também. Uma colher de sopa para três de água, mais ou menos. Aí aqui está aquecendo. Essa é a parte de cima, certo? Isso. Essa é a parte de cima da torta. Qual que você quer esse? Pode ser. Ligou? Não. Esse fogão só funciona comigo. Estou com um pouco de dificuldade. Não, imagina. Esse fogão só funciona comigo. Tá. Então tá. Aí a glaçagem a gente vai esperar. Quando vai ferver a gente vai esperar gelar. gelar e aí a gente... Gelar não. Esfriar um pouquinho, né? Porque a gente sempre tem que adicionar a gelatina a alguma coisa que já está um pouquinho mais quente. Tá. Porque senão a partir do... A gente bota a gelatina, ela imediatamente, ela, né... Perfeito. Solidifica. Então o creme ou o líquido, ele tem que estar um pouquinho mais morno. Tá. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui para você. Tá ótimo. Boa e Maria. Agora a gente vai para as trufinhas caramelizadas. Isso é a parte de cima. Isso é a parte de cima. É esse crocante. E aí E aí O açúcar derreter e começar a ficar um pouquinho mais viscosinho, né? Ele tem uma... Vai ficando um pouquinho amarelinho. É. Aqui você tem avelãs com a casca. Avelã com a casca. Ó, tem um monte de gente que manda um monte de receita, assim, para você em casa e, ó, faz esse produto assim que é tranquilo e tal. Deixa eu te contar. Meu amigo Ribeiro, que é amigo de infância, Fabi. Estava fazendo com a filhinha dele e ele quebrou o... O dente. O liquificador. Não, quebrou o liquificador, depois ele quebrou a... Não, você não sabe. Ele bateu tudo com a casca. A avelã. Mas aí não, né? Não, não. Bateu com a casca e aí desandou, quebrou, daí queimou. Daí no outro dia ele foi, daí ele leu direito. Falei, meu, você é um cara tão estudado, tão inteligente. Como é que você taca tudo? Ah, eu achei que era assim e tal. Então cuidado quando você vê uma imagem, uma coisa e não é tão assim, né? Coloca e bate. Você perde tudo, enfim. Ali, misturou. A gelatina também já está no ponto ali, né? A gelatina está quase. Posso desligar aqui? O que você acha? Aí ela continua derretendo ali. É, vamos desligar. Vamos desligar. Se não ficar quente, eu acho que ela... Ah, aqui começou a ficar amarelinho, ó. É. Aí a gente vai colocar as avelãs. As avelãs. Quem quiser fazer, por exemplo, com amêndoa, alguma outra coisa assim, fica bom também? Fica, fica bom. Amendoim, daria? Amendoim. Fica uma delícia. E o amendoim é mais barato, né, também, gente? A Fabi sempre tem amendoim em casa, então ela pergunta. É, não, porque tem que facilitar para a dona de casa, que ela tem também, né? E o amendoim, ele é bem mais barato também, né, do que a avelã. Eu vi a... Pode ser qualquer oleaginose, então, a castanha... Pode, pode ser. É, castanha do Pará, castanha de caju, fica bom também. Também, fica uma delícia. Amêndoa. Amêndoa, eu acho que tem que tirar a pelezinha, que ela é mais grossa. Sim. Para tirar a pele dela, é fácil, só cozinhar na água e... É que a avelã fica mais harmônico, né? É. Pelo tamanho. Fica mais harmônico, olha só. É isso aí. Então, aqui é a parte de cima da nossa torta, perfeito. Isso, a gente vai deixar ela... Ela vai começar a caramelizar, e aí depois ela vai cristalizar, e aí depois ela vai caramelizar de novo. É, essa parte de cima que você fez, tem um chocolatezinho, a gente sente. Sim. É, você sabe que tem até uma receita que é... Quem faz dieta, tal, que eles fizeram amêndoa desse jeito, ficou muito bom. A combinação com o chocolate, é... O centro dessa torta que você fez, ela não é doce. Não. Você sente o chocolate. Sim. A parte de cima, ela não é doce, mas é um pouquinho mais doce. Mas pouca coisa. Sim. E a parte de baixo também. Então, achei muito bacana, muito de bom gosto. Dá pra fazer ele fitness também, se quiser. Mas você falou, é muito harmônica essa torta, né, Fabi? Essa torta é harmônica, tá vendo? É harmônica, né? Super. Dá pra fazer fitness também, se quiser. Como que seria fitness daí? Tem que trocar o açúcar, né? Colocar... Colocar algum adoçante. Você tá vendo a Silvia de Paula Garcia, daí tem que ser adoçante de forno e fogão, né? Sim, exato. Vou aproveitar que agora tá tudo tranquilo, ó, pra passar seu site. www.toast.com.br O Instagram, arroba toast.s2. Isso. É isso? Isso. E o telefone é 3819-3224-SP11. Você tem uma confeitaria, café, lá na Vila Madalena. Exato. Rua da Colonização, 155B. Isso. Perfeito. Uma ruazinha calminha. Uma rua tranquila lá. É, da Vila Madalena. Aí vocês trabalham o dia inteiro lá. A gente trabalha o dia inteiro. Então você faz... Eu vi muita receita lá, aquele dia que a gente tava vendo as receitas que vocês fazem. Mas os sonhos vocês fazem lá também? A gente faz, às vezes a gente faz o sonho pra alguns eventos, como o aniversário de São Paulo a gente fez, se a pessoa pede também. Vocês vão sempre trocando também. É, a gente também é muito cozinhautoral, a gente gosta de... Então vai fazendo e vai mudando. Vai, a gente vai... Ó, começa a secar aqui, né? Não é que na verdade começa a secar, ela começa a grudar na avelã. Aí ela vai entrar no processo de cristalização agora. Porque ela vai... Porque... Sabe aquela coisa da gente ferver o açúcar e mexe, aí ele cristaliza? É isso que ela tá fazendo agora. E você quer isso? Eu quero isso porque depois ela vai caramelizar uma por uma. Então o que acontece é assim, é igual aquele amendoinzinho que você tá acostumado a comprar nas esquinas. Isso. E daí quando você perde o ponto dele, você fala, desandou. Isso. Aí você vai e derrete de novo. Exato. Aí você fala, desandou. É isso. Errei. Errou. Só que aqui eu acerto. Você já jogou fora, não precisava ter jogado fora. Aqui eu acerto. Aí você volta. É. Não, é que eu digo, é que a quantidade de açúcar é muito maior. E daí o que acontece? Que vai naquelas receitas, né? De amendoim. Aí ele carameliza de um jeito, ele endurece tudo, filho. Mas se endurecer tudo, qual que é o retorno? O retorno é baixar o fogo e deixar ele derreter de novo. Tá. Vai ficar quebrando tudo também. Quebra o açúcar. Tem gente que põe um pouquinho de água. É. É. Pra dar aquela ajudada, né? Quando deu muito errado, mas também não é o ideal. Aí caramelizou. É. Esse daqui ainda vai ficar um pouquinho aqui. A gente pode ir colocando aqui, ó. A gelatina já, que aqui já deve estar bom. A gelatina já deu uma esfriada. O chocolate também. Então você mistura o chocolate na gelatina, é isso? Isso. Ou melhor, a gelatina no chocolate? A gelatina no chocolate. A gelatina, então, que a gente derreteu. Ó, agora ele tá cristalizando, tá vendo? Ó, ele começou a endurecer de novo ali, ó. Eu fiz outro dia aqui os amendoinzinhos, ó. Ah, é muito bom. Quando ele cristaliza, ele começa a formar... Você vai ver em casa como se fossem pequenos grãozinhos de açúcar. Novamente. Você sabe de uma coisa? Olha, no andar da carruagem que a gente tá indo, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer essa receita, porque não é por nada, mas essa receita é tão boa e separada em partes. Vamos fazer ela com calma hoje. Vamos até o final dela, direitinho, pra explicar. E o sonho, você já tá convidada pra voltar. Ah, obrigada. Pode ser assim? Pode. Se a gente vai fazer o sonho muito rápido, eu acho melhor. Se a gente vai fazer rápido, você não vai entender, e a torta tá muito... Tô falando de coração, viu? Tá muito boa. Deixa eu abaixar o fogo pra você. Essa aqui é a última etapa da torta, depois a gente só vai montar ela. Tá. Eu acho melhor fazer assim, sabe? Porque se a gente faz... Minha experiência diz assim, assim você... A não ser que você não gostou, você vai falar assim, desculpa, eu não gostei, eu não vou voltar. Não, deixa eu fazer o sonho, que eu não vou voltar, né? Deixa eu fazer o sonho. A Bibi não entendeu que eu vou fazer. A Bibi ficou olhando assim pra mim, tu tá falando isso mesmo? Fabi, não sei se você tá... Tô com o meu presente aqui. Tá com o presente? É pra mim? Olha só, o kit Cidinha essa semana, hein? Então, manda pra gente, vai lá no Instagram do programa, programa Edu Guedes e você, e revela pra gente qual é a dica que você usa no dia a dia, na sua cozinha, pra facilitar o seu dia a dia. A gente quer saber, programa Edu Guedes e você no Instagram, e o presente dessa semana é um kit que foi inspirado na Cidinha, com tudo que pode facilitar o seu dia a dia. Tem esse aqui, ó, pra deixar o bolo mais úmido, esse aqui pra descascar o alho, tem selador, tem o tempo do ovo, tem vários acessórios que vão facilitar o seu dia a dia. É o nosso presente da semana, você tem até sexta-feira pra mandar a mensagem, na semana que vem a gente anuncia o vencedor. Edu? Vamos lá, vamos voltando aqui. Então aqui, ó, já tá bem bom. Ele começou a derreter de novo. Aqui tá quentinho. Queimado. É bom, hein? Aqui. Ó, eu já descobri uma coisa, chegou nas tuas receitas. É. Você põe pouco açúcar que é pra sentir o sabor. Sim, os ingredientes são tão bons que eu acho que não faz sentido a gente... Dá pra sentir o açúcar, mas... É, exato. Então você tá acompanhando a parte de cima, e são vários truques e técnicas diferentes pra fazer. É legal que as pessoas vão olhando, e daí elas vão adaptando. Sim. Igual você falou, dá pra mudar uma coisa, dá pra mudar outra. É. E elas vão fazendo de acordo com o bolso delas, não é? Exato. E a vontade. E essa trufinha, ela também pode incorporar em várias receitas, né? Pode. Até sozinha, né? Ela sozinha já... Sem o chocolate, ela já é uma coisa maravilhosa. Sozinha já é muito boa. Sozinha já é bem gostosa. Aí eu vou jogar as avelãzinhas aqui. Tudo lá dentro. Tudo aqui dentro. Olha que legal. Vamos melar ela um pouquinho. Vamos até tirar aqui, ó. Vamos até tirar aqui pra facilitar, ó. Espera esfriar, tá, gente? Porque ela fica muito quente. Então você queima a mão. E o açúcar, ele queima muito mesmo. Aí você mistura. Por isso você falou da trufa, né? É. Aí eu misturo ela todinha aqui. E daí você vai colocar o cacau também. Isso. Nossa, olha isso daí. Olha que delícia, Fabi. Tô vendo aqui. Tô com água na boca. Lembra cereal. Ah, ó. Eu acho que assim, a Silvia já ficou amiga. Ela não vai ficar brava com o que eu vou falar. Lógico, quem tem condição de fazer... De comprar avelã, né? De comprar avelã, fazer com avelã, faz. E se você... Não é mudar, não é nada disso. É simplesmente, pras pessoas que não têm essa condição, fazer de uma outra forma. Eu olhei aqui, experimentei. Se não tiver condição, pode comprar até aquele cereal de chocolate, de bolinha e fazer. Pode, pode fazer. Enfim, não é a mesma coisa. Esse fica muito legal. Mas fica muito legal também fazer com cereal. Você pegar o cereal, jogar ele no chocolate. Sim. E aí você faz montinhos de cereal com chocolate. Bota na geladeira e ele faz... Que bom que você gostou. Aê! Ele faz um crocante. Fica bom. Bem gostoso. Você gostou da ideia, então? É, gostei. Aí agora a gente vai... Ah, tá. Agora... A coisa que eu queria aqui era colher. Pronto. Aquele lá a gente vai usar? Vamos usar. Essa aqui é a glaçagenzinha que já tá esfriando aqui. Deixa esfriar mais. É, essa é a caldinha que já... Bom. Aí a gente vai fazer... Pegar as bolinhas aqui. Fazer como se fosse uma trufa mesmo. Jogar tudo pra lá. E colocar isso. Essa daí... Se aquela lá já tava gostosa, imagina essa, Fabi. Olha... Aí, ó. A gente... Posso pegar uma? Só pra fazer a idade? Claro, claro. Parece criança, né? A mãe tá fazendo e ele quer comer, né? Muito bom. Aí a gente vem aqui e... Pra não perder, né? Exato. Aí a gente vai reutilizando esse cacau. Olha lá, ó. Nossa, parece uma trufa mesmo. Sim. Né? E aí a gente... É igual uma trufa. Deixa ela aqui. E vai fazendo o resto. Olha, que legal. Nossa, é muito boa. Pronto. Deixa eu te ajudar. Vamos montar ela? Vamos. Três horas no freezer, já tá bom. Já. Ou na geladeira, um dia pro outro daí. Na geladeira de um dia pro outro. Essa aqui tá de um dia pro outro na geladeira. Perfeito. Mas aí ela não... A gente vai perceber que ela não vai sair tão bonitinha. Ah, mas... Como não? Mas tá tudo bem. Lógico que vai. Não, ela vai sair linda. Vai sair linda. Tenho certeza que vai. Vai sair linda. É que eu sou perfeccionista. É. Aqui eu tiro? Vamos tirar esse daí. Aí a gente precisa aquecer isso daqui. Eu normalmente uso um maçarico, mas eu não trouxe. Peraí. Mas a gente pode esquentar um pouco de água. Esquentar um pouquinho de água e põe um pano? Isso. Pode ser? Perfeito. A gente vai usar esse pra... Pode ser um pano com chocolate pra expirar e soltar mais fácil? Ai, meu Deus. Quanta bobagem. Aí, então, ela tá quente. Você vai aquecer a água ali, ó. Vai molhar o pano. É. Aquece a água aqui. E umedece o pano. Peraí que eu já faço isso aí pra você. Tá bom. Só pra dar um choque, ó. É só pra tirar... Ela já tá... Ela quase sai, ó, sozinha. É só pra ela... É legal esse troco pras pessoas em casa, ó. É. É só ela ficar... Pra ela ficar com uma... Que textura mais bonita, né? Isso. Ela vai ficar mais lisinha porque a gente vai passar um... É pra não precisar passar nem faca, nada em volta, né? É, ela fica um pouco mais lisinha. No fundo, você quer? Também não. Não, no fundo não precisa. Dá pra não ficar jogando água dentro, hein? É. É. Os atrapalhados de plantão, né? Aqui mais um pouquinho. Eu acho que agora vai. Ó. Ela solta facinho, facinho, facinho. Quer que eu segure pra você? Alguma coisa? Não, acho que é. Ela vai fazer sozinha. Derruba. É, não. Então, aqui, na verdade, ó, até o... O Marcos tá perguntando. Se colocar um copo ajuda? Pra ti... Nossa, olha que boa ideia. Pode ajudar. Quer vir colocar? Não, não. Tô brincando. Não, você deu ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Qual copo você quer? Tem o perigo de... Ó. Esse aqui dá? Eu acho que dá. Esse aqui é maior pra sair, só sair ele também, ó. Uma. Olha o medo. Tá aqui na minha mão. Agora foi. Quer dar na minha mão? Confia? Vamos ver. Olha lá, agora vai virar tudo. Agora o Edu vai lá e vira tudo. Deixa eu só ver o tamanho daqui, ó. Será que ele vai? Vai. O desinformar é sempre um momento de emoção, né? Posso falar? E é uma coisa assim, né? O meu, se der uma capotada, der três giros mortal, cair na cabeça do Ale, não tem problema. Agora, a Silvia, mais ainda. É, quando ela tá... Se a gente esquentar um pouquinho mais, ela sai mais fácil, né? É. Mas ela tá indo. Mas agora já tá indo, já. Ai, ai, ai. Já tá quase. É que eu tiro assim, rapidão, né? Quando tá com maçarico. De costume. Ó, mas saiu. Olha lá, que linda. Tá saindo, ó. Tá saindo linda. Ai, meu Deus. Sabe o que acontece? Essa parte aqui, a basezinha dela, muitas vezes, ela entorta, ó. É. Ó. E é do outro lado que tá... Tá indo? Pera aí. Tá pegando aqui num lugar, ó. Eu segura ela aqui. Tá segurando a torta? Aê. Ó, eu vou até explicar pra vocês o que aconteceu, até pra vocês em casa entenderem. Muitas vezes, você dá uma batidinha na forma, dá uma entortadinha na forma, e a base embaixo, ela pega, ela tava pegando. A torta já tinha saído. Eu não queria falar pra ninguém, pra ninguém ficar assustado. Aqui, a gente... Tá vendo? No final, você ajoelha. Faz de joelho que vai dar certo. Que aí é como se você estivesse rezando já, né? É. Eu tô rezando, tirando o negócio junto. Aqui, a gente tem a forminha. Eu tô aqui embaixo. Qualquer coisa... A forma, muitas vezes, aqui, ó, ela dá uma entortadinha, e ela não passa. Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Tá na maior técnica, ó. Tá perfeito. Prontinho. Olha que beleza. Que linda. A gente desenformou a torta. Sim. Agora, é a parte de colocar o espelho. Isso. Aqui. Eu só vou dar uma acertadinha aqui, bonitinha, na minha quente. Em cima? É, que ela tá... Ó, com água quente, ó. Só. Dá uma acertadinha pra tirar alguma imperfeição, alguma coisa. Isso. Mas você sabe que eu estudei lá na Itália, e o meu professor, um dos professores, sempre falava assim, Edu, o artesanal, ele é assim. É, ele tem que ser. É o que diferencia do industrial. Assim é só a arte. Se fosse todo retinho, era a indústria que foi lá e cortou. Sim, exato. Não é bom ou ruim, é cada um. Aí pode jogar bastante caldo se quiser, se for pra servir. Olha, eu peguei o teu negócio, tô jogando. Pode jogar. Na hora principal, eu tô aqui colocando. Aí, se quiser deixar escorridinho, deixa pra ir. O que você acha? Fazer um pouquinho pra jogar. Ai, vou espalhar. Com paciência, ó. Essa hora é a hora mais importante, ó. Não podemos perder, ó. Passa na tua casa, deixa eu dar uma escorridinha dos lados, ó. Aí você vai aqui onde tá mais altinho, ó. Olha que lindo. Vou pra cá, aí aqui mais um pouquinho. Aqui, é tipo aquele goleiro que pula pra... Eu lembro do Ronaldo, do Corinthians. Ronaldão, grande goleiro, ó. O Dida também, ó. Isso aqui é pra fotografia, olha aí, ó. Isso aqui é na frente ali, ó. Olha lá, tá vendo? Isso aí é só pro pular, o goleiro quando pula pra comemorar, ó. Foi. Olha lá. Foi? Foi. Foi. E o sonho, você vai voltar agora, por obrigação, tô brincando. Aí, agora por cima, as avelãzinhas. Só as avelãs. As trufinhas. Você tá acompanhando a Silvia Garcia, que é craque. Toast.com.br. Ó, eu te falo de coração, vale a pena você ir, porque é maravilhosa essa torta. Muito, muito boa. Não só pela torta, mas por você também. E pelas receitas. Todas as outras você deve fazer, né, Fabi? Não, os sonhos estão lindos aqui. Já estamos sonhando com a próxima vinda dela, né, Edu? Sim, não, eu já tô esperando, já vamos marcar já. Prontinho. Olha que linda. Meu Deus do céu, olha que maravilhosa. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigada. Obrigado pelo carinho. Ó, te espero, hein, pra fazer o sonho. Tá bom. Não vai dar o cano do sonho, hein? Não, vamos fazer o sonho. Um beijo a você de casa, obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham entendido, né, Fabi? Com certeza. O pessoal fez muito sucesso. Tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena, arrasaram. Oi, pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.